Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Elbor Empreendimentos, referentes ao terceiro trimestre de 2023, para entendermos se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral, 3T23 contra o 2T23, depois faremos os 9 meses, janeiro a setembro de 2023, contra o mesmo período de 2022, depois veremos aqui outros números, indicadores e custos. Vamos começar aqui então. A margem bruta avançou 1,7 pontos percentuais, passando de 27,3% para 29%, arredondando 28,99%. Margem operacional avançou 4,4 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustada cresceu 11,4 pontos percentuais e a margem líquida recuou 1,16 pontos percentuais, passando de 3,79% para 2,63%. A receita líquida cresceu 21,7%, passando de 266.844 para 324.617, um ganho de 57.773. Lucro bruto cresceu 29,2%, lucro operacional cresceu 60%, EBITDA ajustada avançou 83,3% e o lucro aqui caiu 15,7%, passando de 10.117 para 8.531. Então aqui pela base anual, os números aqui na parte operacional, receita, eles estão bons, ok? Apenas atenção aqui em relação à queda no lucro, que foi um ponto negativo, ok? Lucro líquido. Vamos ver aqui na base trimestral agora então. A margem bruta avançou 2,6 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 4,86 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustada avançou 8 pontos percentuais. E a margem líquida cresceu um pouquinho aqui, 0,51 ponto percentual, passando de 2,12% para 2,63%. A receita líquida caiu aqui 2,9%, um ponto bastante negativo, que era de receita. O mercado nunca gosta de queda de receita. Ela passou de 334.239 para 324.617, uma queda de 9.621. Lucro bruto avançou 6,7%. Lucro operacional cresceu 32,2%. EBITDA ajustado cresceu 27,4%. E o lucro líquido avançou 20,6%, passando de 7.000 para 8.531. Muito bom. Um avanço aqui de 1.459, apesar da queda da receita. Então aqui os números estão bons aí, porém um ponto muito negativo é a queda da receita, ok? Vamos ver nos nove meses agora então, para ver se desempata aí, se está mais favorável. Vamos entender por que a empresa está com aumento de receita e redução no lucro lá na parte dos custos, ok? Mas vamos fazer aqui primeiro então. A margem bruta, ela avançou 0,54 ponto percentual. Margem operacional cresceu 2,6 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustada avançou 6,7 pontos percentuais. E a margem líquida recuou 2,35 pontos percentuais, passando de 4,73% para 2,39%. Receita líquida cresceu 34,4%, passando de 691.456 para 929.108. Muito, muito bom, um ganho de 237.651. Lucro bruto cresceu 37%, lucro operacional avançou 61,1%. EBITDA ajustada cresceu 76,4% e o lucro líquido recuou 32,3% ou 10.558 a menos. Ou seja, passamos de 32,734 para 22,176. Números bons, porém aí a parte do lucro está deixando um pouco a desejar, né? Vamos entender novamente na parte de custos por que. Antes vamos ver aqui então outros números. A receita líquida últimos 12 meses está em 1,144 mil. Excelente. Lucro líquido últimos 12 meses 40,495. Com uma margem bem pequenininha aqui de 3,5%, né? Pela quantidade aqui, o tanto de receita, né? Um número aí que impressiona, né? 1,144 mil impressiona para o valor da ação. Podem estar sobrando bem pouquinho aqui embaixo, né? 3,5%. O lucro aí de 40.495, lucro líquido. Já aqui, o lucro por ação 3T23 ficou em 6 centavos. 9 meses 2023, 17 centavos lucro por ação. E últimos 12 meses aí, 30 centavos lucro por ação. O valor da ação utilizado para os cálculos, 3,53 reais. E o PL aqui está em 11,67. Não é um PL baixo. Se estivesse abaixo de 10, seria mais interessante. Porém, não está elevado. O PVP está a 0,34. Valor patrimonial por ação, 10 reais e 42 centavos. Ou seja, estamos vendo que a empresa está com desconto aqui no valor da ação, né? Estamos pagando aqui 3,53 reais por uma ação que vale 10 reais e 42 centavos. Estamos com desconto de 66%, né? O múltiplo aqui é 0,34. Abaixo de 1 aqui. PVP indica que a ação está com desconto. O valor da ação está menor do que o VPA. Valor patrimonial por ação, ok? Por que está com desconto? Porque o mercado está de olho nesses números, né? A receita aqui, não que seja uma receita aí baixa, né? Uma receita relativamente muito boa. Muito boa mesmo para o valor da ação aí. Porém, não está sobrando muito aqui no lucro, né? E a margem caiu aqui. Então, o mercado fica um pouco aí atento em relação a este comportamento. Então, a ação está operando com desconto em função disso aí. Também em função dessa alavancagem muito elevada, ok? Capital social realizada não teve alteração 2T23 para o 3T23. Número de ações também permaneceu o mesmo. E o valor de mercado está em 472.494. Dividendos nos últimos 12 meses, 2,6%. Resultado financeiro líquido, 7.135 aqui. Negativo, ok? Em função da alavancagem. Lúgro acumulado, 22.176. Novamente, os números não estão ruins, ok? Apenas aí, alguns pontos não estão muito favoráveis, ok? Mas os números realmente, a empresa está com números bons. Porém, nós temos sempre que levar em consideração. Ao fazer um investimento, qual que é a perspectiva aí de a projeção de crescimento da empresa, né? Então, aqui o patrimônio líquido. O retorno está em 2,9%. Um retorno baixo, ok? Um retorno aí acima de 15% seria mais interessante. E a alavancagem aqui já comentada está alta. 5,5 vezes com uma dívida líquida aqui de 1 bi, 669 mil. E a EBITDA ajustada nos últimos 12 meses, 303 mil, ok? Então, aí é um ponto de muita atenção. Tudo isso explica por que a ação está com desconto aqui de 66%, ok? Vamos ver aqui a par de custos. Então, a receita avançou 34,4% nos últimos 9 meses aqui. 9 meses, 22 para 9 meses, 2023. E os custos subiram 33,4%. Então, tivemos aqui um avanço de 37% no lucro bruto. Muito bom. As despesas, receitas operacionais subiram 19,3%. E a equivalência patrimonial teve um ganho aqui. Então, fechamos com o lucro operacional de 91,450 para 147,335. E a gente vê o impacto da alavancagem alta. Resultado financeiro líquido aqui negativo de menos 4,917 para menos 21,276. Então, um aumento aí de 332%. Ou 16,359 a menos. A esperança agora com a Selic caindo é que as despesas financeiras reduzam e acabe sobrando mais para a empresa se desalavancar, ok? E, consequentemente, trazer mais lucro para a empresa. É isso que o mercado está esperando, que a empresa fique menos alavancada para poder crescer mais, ok? Então, o lucro antes dos impostos, ele cresceu 45,7%. Adicionando imposto de renda, contribuição social, fechamos com o lucro líquido consolidado aqui de 72,585 para 105,338. Um ganho aqui de 45,1%. Aqui é atribuído aos sócios controladores de 32,734 para 22,176. Menos 32,3% ou 10,558 a menos. Vamos ver agora, então, aqui brevemente a evolução do valor das ações. Este dia, nós começamos o ano valendo R$1,99. Com base na cotação atual R$3,53, um ganho de R$1,54 ou 77,4% a mais. Já observando, um ano antes, elas valiam R$2,08. Com base na cotação R$3,53, equivale a um ganho de R$1,45 por ação ou 69,7% a mais. Então, o valor da ação já cresceu bastante este ano, né? Um ponto de atenção aí, de observação, porque as ações já cresceram bastante. Vamos ver aqui na parte gráfica, lá no comecinho do ano aqui, ó. 2 de janeiro, R$1,99, passou um bom tempo aqui na lateral e já antecipando aí a queda da Selic, né? A partir do mês 4, muitas ações tiveram esse movimento aqui no mercado. E ela foi uma delas, subiu bastante aqui, ó. Até o mês 8, batendo lá os R$4,40, aqui mais um pouquinho, mais além ainda, R$4,45. E passou a corrigir a partir do mês 8, com os temores aí da economia global, né? E a partir do mês 11 aqui, ela foi pegando também o rally aí de novembro de Bovespa e aqui em dezembro, continua subindo também, né? Vamos ver como é que estavam os números ali, do 4T22 para 1T23, vamos lá. Receita, ela cresceu, passou de R$214 mil para R$270 mil, um aumento aqui de 25,7%, porém o lucro caiu aqui, ó, R$18 mil para R$6 mil. E já do 1T23 para o 2T23, a receita também avançou aqui, ó, 23,7%, e o lucro cresceu 7,6%, excelente. E do 2T23 para o 3T23, a receita caiu aqui, ó, 2,9%, aí já observamos. E o lucro aqui cresceu 20,6%, de R$7 mil para R$8 mil e R$8 mil e R$3 mil e R$3 mil. Bom, então é isso, os números estão avançando aqui, a empresa vem trazendo aí alguns bons resultados, apenas prestar atenção na questão da alavancagem. Realmente, o valor da ação já cresceu bastante este ano e vamos ficar na torcida aí para aquela da Selic realmente favorecer bastante a empresa e trazer aí bons ventos, né? A gente observa aqui, ó, lá antes da pandemia aqui, ó, ela estava valendo R$24,00, né? Realmente, né, um valor absurdo aí, né? Foi uma questão aí realmente de empolgação do mercado, porque se nós observarmos lá como é que estavam os números da empresa naquele momento, vamos lá por semestres aqui bem rapidamente, ó, 2020 aqui, ó, 2S19, 722 mil, com prejuízo aqui, né, de 47 mil, a receita, apesar de alta aqui, estava com prejuízo, né? Um pouco antes aqui também, ó, 1S19, receita também havia crescido do 1S19 para 2S19, porém, a empresa estava com prejuízo, né? Mas o mercado aí estava bem empolgado, né, em 2019 e muitas ações crescendo aí de forma irracional, né? A receita agora aqui no 1S23 está em 604, apenas para comparar, né, receita 604 com lucro e aqui no 1S19 receita 568 com prejuízo. Então, você vê lá no gráfico, você vê que realmente não fez muito sentido esse movimento aqui, né? Então, é importantíssimo, ok, nós ficarmos de olho aí nos números para entendermos aí o valor da ação, né? Não apenas o preço que nós estamos pagando, mas o valor da ação. Tem muita gente esperando aqui a ação voltar lá para os R$25, né? Então, é isso que eu tenho para dizer em relação a Elbor. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a Elbor, sucesso para todos e até a próxima.